Vem cá o espelho, eu vejo meus olhos chorando Vejo isso tudo e fico lembrando O tempo em que a gente foi feliz Mas agora que tudo acabou Já não existe mais amor Aquilo tudo era só ilusão Coisa do coração Já não aguento mais Sai fora da minha vida, vê se me deixa em paz Me dei tanto carinho e muito mais E você só brincou com meu sentimento Já não te quero mais Sai fora da minha vida, vê se me deixa em paz Me dei tanto carinho e muito mais E você só brincou com meu sentimento Isso tudo era amor de momento Um abraço pro amigo Gustavo e CD Esse aí é moral Um abraço pro amigo Gustavo e CD E aquele abraço frente ao espelho Eu vejo meus olhos chorando Vejo isso tudo e fico lembrando O tempo em que a gente foi feliz Mas agora que tudo acabou Já não existe mais amor Aquilo tudo era só ilusão Coisa do coração Já não te quero mais Sai fora da minha vida, vê se me deixa em paz Me dei tanto carinho e muito mais E você só brincou com meu sentimento Já não te quero mais Já não te quero mais Sai fora da minha vida, vê se me deixa em paz Me dei tanto carinho e muito mais E você só brincou com meu sentimento Isso tudo era amor de momento Meu amigo Toninho, Salão Esteiro do Rio Aquele abraço É mais uma na falta de sucesso Chega fim de semana Eu vou pra vaquejada Vou derrubar, vou e tomar gelada Convido meus amigos e também a mulherada Chamo no WhatsApp, tá feita cachorrada E depois da disputa, a festa é lá em casa É só as tops, vai chover a mulherada Que parei tão torando Mulherada gritando O uísque derramando e o vaqueiro louco Que parei tão torando Mulherada gritando O uísque derramando e o vaqueiro louco Que parei tão torando Mulherada gritando O uísque derramando e o vaqueiro louco Que parei tão torando Mulherada gritando O uísque derramando e o vaqueiro louco Chega fim de semana, eu vou pra vaquejada Vou derrubar boi e tomar gelada Convido meus amigos e também a mulherada Chamo no WhatsApp, tá feita cachorrada E depois da disputa, a festa é lá em casa É só as topas, vai chover a mulherada É pareidão torando, mulherada gritando O isque derramando e o vaqueiro roubo É pareidão torando, mulherada gritando O isque derramando e o vaqueiro roubo É pareidão torando, mulherada gritando O isque derramando e o vaqueiro roubo É pareidão torando, mulherada gritando Pois quem derrama anda e tá vaqueiro louco Luta Produções Sei que a gente briga muito e às vezes se machuca, fala coisas sem pensar Mas na verdade é você que procura, toda hora um motivo pra gente brigar Acho melhor a gente conversar, resolver de vez essa circulação Pois desse jeito eu não vou aguentar, tá sofrendo demais esse meu coração Para de brigar assim, pois desse jeito tá doendo em mim Se você continuar, eu amo tudo isso vai acabar Para de brigar assim, pois desse jeito tá doendo em mim Se você continuar, eu amo tudo isso vai acabar Sei que a gente briga muito e às vezes se machuca, fala coisas sem pensar Mas na verdade é você que procura, toda hora um motivo pra gente brigar Acho melhor a gente conversar, e resolver de vez essa circulação Pois desse jeito eu não vou aguentar, tá sofrendo demais esse meu coração Para de brigar assim, pois desse jeito tá doendo em mim Se você continuar, eu amo tudo isso vai acabar Para de brigar assim, pois desse jeito tá doendo em mim Se você continuar, eu amo tudo isso vai acabar Um abração Darlan, meu percurso amoral É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro É só a mulherada que a traça do uísque e gelo É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro É só a mulherada que a traça do uísque e gelo E tá com o pau Vai, vai, volta pra gerar Chega fim de semana, preparo meus carvalos Boto no caminhão e vou pra vaquejada Ligo pros meus amigos já marcando uma farra Que vai ser na fazenda depois da vaquejada Pega caminhoneta, eu ligo o paredão de som A galera tudo junto a bebendo e achando bom Pega caminhoneta, eu ligo o paredão de som A galera tudo junto a bebendo e achando bom Tem banho de piscina, tem uísque pra beber Mulherada tudo tonta, doida pra beijar você Tem banho de piscina, tem uísque pra beber Mulherada tudo tonta, doida pra beijar você É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro É só a mulherada que a traça do uísque e gelo É farra de vaqueiro É só a mulherada que a traça do uísque e gelo É farra de vaqueiro É só a mulherada que a traça do uísque e gelo É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro É só a mulherada que a traça do uísque e gelo Tudo aplauda os sons Um abraço aí pra galerinha aqui É farra do pegador, aquele abraço Chega fim de semana, preparo meus cavalos Volto no caminhão e vou pra vaquejada Ligo pro meus amigos, já marca no ampar E vai ser a fazenda depois da vaquejada Pega caminhoneta, eu ligo o paredão de som A galera tudo junta, bebendo e achando bom Pega caminhoneta, eu ligo o paredão de som A galera tudo junta, bebendo e achando bom Tem banho de piscina, tem o uísque pra beber Mulherada tudo ponta doida pra beijar você Tem banho de piscina, tem o uísque pra beber Mulherada tudo ponta doida pra beijar você É farra de vaqueiro É farra de vaqueiro Vai, Deni Bota a Pajeira Bota a Pajeira Eu vou embora da cidade, vou voltar pro meu sertão Pra perto dos meus pais, dos meus irmãos Campearam, foi no mato e cuidaram dos meus cavalos Essa é a lida do vaqueiro do sertão Já tem muita vaquejada, pega de boneca E uma morena pra dançar num passo só Dançar de cor colado até pingar o suor Dançar porro com o pegador é bem melhor Já tem muita vaquejada, pega de boneca E uma morena pra dançar num passo só Dançar de cor colado até pingar o suor Dançar porro com o pegador é bem melhor Eu vou embora da cidade, vou voltar pro meu sertão Pra perto dos meus pais, dos meus irmãos Campearam, foi no mato e cuidaram dos meus cavalos Essa é a lida do vaqueiro do sertão Já tem muita vaquejada, pega de boneca E uma morena pra dançar num passo só Dançar de cor colado até pingar o suor Dançar porro com o soror é bem melhor Já tem muita vaquejada, pega de boneca E uma morena pra dançar num passo só Dançar de cor colado até pingar o suor Dançar porro com o pegador é bem melhor Com o bem melhor E uma morena pra dançar num passo só Dançar porro com o pecado E uma morena pra dançar num passo só E uma morena pra dançar num passo só Tô sofrendo, bebendo, largado Um momento de amor Depois que você foi embora Minha vida mudou A vida já não tem mais graça Eu já não sento no banco da praça Que a gente sentou Até aquela nossa cama Que ficou pra trás Ela eu também já não Me deito mais Se eu deito bate uma lembrança Do meu peito uma esperança Que o dia vai voltar Volta pra mim Não me deixa assim Nessa solidão Sem você na minha vida Volta pra mim Não me deixa assim Nessa solidão Sem você na minha vida Eu preciso de você Mulher bandida Um abraço pra Chiquinho E minha amiga Simone Brito Meu amigo Tominho Salão Espírito Rio Um abraço meu Guidarrista Juan Até aquela nossa cama Que ficou pra trás Ela eu também já não Me deito mais Se eu deito bate uma lembrança No meu peito uma esperança Que o dia vai voltar Volta pra mim Não me deixa assim Nessa solidão Sem você na minha vida Volta pra mim Não me deixa assim Nessa solidão Sem você na minha vida Eu preciso de você Mulher bandida Mulher bandida Montei uma banda de forró Pra tocar nos paredão Escavando era tão bom Mas fazia um barulhão Pisadinha não tocava Um funk muito pior A galera reclamando A banda só toca forró Não tem uma banda de forró Pra tocar nos paredão Escavando era tão bom Mas fazia um barulhão Pisadinha não tocava Um funk muito pior A galera reclamando Da pegada do forró Oh, oh, oh Só toca forró Oh, oh Só toca forró Forró Oh, a banda só toca forró Os funkeiros reclamando A banda só toca forró Eu disse Oh, oh Só toca forró Oh, oh Só toca forró Oh, oh A banda só toca forró Os funkeiros reclamando A banda só toca forró Essa é da farra do pegador menino Bada Josi nosso amigo Luciano Bada Juraci Uma loução pro nosso amigo Nilson Silva Rodrigo de Vidações A festa não parou A festa não parou Eu disse Oh, oh, oh Só toca forró Oh, oh A banda só toca forró Eu disse Um alô, Zampana, seu amigo da minha audiência, tamo junto Marcelo Son Uma galera da Vitorina, tamo junto Na festa de vaquejada pode ver que vai tocar A pegada do momento que acabaram de lançar Chama o vaqueiro na bota, põe piseiro pra dançar As vaqueiras tudo louca, bebe dança o piseirão Os vaqueiros no terreiro com a maior animação Chama o vaqueiro na bota, faz aquele poeirão Chão, chão, faz aquele poeirão Chão, chão, faz aquele poeirão Chão, chão, faz aquele poeirão Os vaqueiros muito loucos, faz aquele poeirão Olha aqui, chão, chão, faz aquele poeirão 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 Um zaqueiro muito louco faz aquele poeirão Salão estilo do Rio, organização nosso amigo Tominho Bora, Deni Marcelo, Marcelo Na festa de vaquejada pode ver que vai tocar A pegada dos momentos que acabaram de lançar Chama o vaqueiro na bota, põe piseiro pra lançar As vaqueiras tudo louca, bebe dança o piseirão Os vaqueiros no terreiro com a maior animação Chama o vaqueiro na bota, faz aquele poeirão Chão, chão, faz aquele poeirão Chão, chão, faz aquele poeirão Chão, 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 faz aquele poeirão Um zaqueiro muito louco faz aquele poeirão Eu disse chão, chão, faz aquele poeirão Chão, chão, faz aquele poeirão Chão, chão, faz aquele poeirão Um zaqueiro muito louco faz aquele poeirão Da lousa do nosso amigo Manilson Fora o meu parceiro Nenasson Du, 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 da produção Fora o meu parceiro Júnior Essa é a composição do nosso amigo Sebastião Cintrafe de Cariaçu Tá vaquejada começando o paredão Já tá ligada as vaqueirinhas tudo louca Com o meu piseiro estourado Com uma caixa de um esgotado E cerveja gelada A festa tá só começando Não tem hora pra parar O sol está rachando O piseiro tá rolando A poeira tá cubrindo Com o zaqueiro dançando A zaqueira empregada Tando rola de cavalo Com o seu chapéu de couro E o chicote de lado Ah tá rolando no WhatsApp Fecha no interior Não tem hora pra parar Tá 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 rolando no WhatsApp Fecha no interior Não tem hora não Eu tô dizendo que tá Rolando no WhatsApp Fecha no interior Não tem hora pra parar Tá tá rolando no WhatsApp Fecha no interior Não tem hora Não tem hora O pegador O pegador Bora, Deni Salão estilo do Rio Nosso amigo Toninho A vaquejada começando O paredão já tá ligada A zaqueirinha tudo louca Com o meu piseiro estourado Com uma caixa de uva Trata de cerveja gelada A festa tá só começando Não tem hora pra parar O sol está rachando O piseiro tá rolando A poeira tá cubrindo Com os vaqueiros dançando A zaqueira empregada Dando rola de cavalo Com o seu chapéu de couro E o chicote de lado Ah tá rolando no WhatsApp Fecha no interior Não tem hora pra parar Tá 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 rolando no WhatsApp Fecha no interior Não tem hora E eu tô beijando o que tá Rolando no WhatsApp Fecha no interior Não tem hora pra parar Tá 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 Rolando no WhatsApp Fecha no interior Não tem hora pra parar Pra parar Um alôzão pro nosso amigo Alisson Beitosa Tamo junto Lava jato sempre limpo Nosso amigo Benival e Moura Marcelo 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 Todo mundo se balança Eu fui dançar O forró Na casa do seu João O povo só tocava O tal do randeirão No balançado da safona Todo mundo dança Swing da pegada Todo mundo se balança Todo mundo dança Todo mundo dança No balanço da safona Todo mundo se balança Todo mundo dança Todo mundo dança No balanço da safona Todo mundo se balança Olha aqui Todo mundo dança Todo mundo dança No balanço da safona Todo mundo se balança Todo mundo dança Todo mundo dança No balanço da safona Todo mundo se balança Eu fui dançar um forró na casa do seu João O povo só tocava um tal do Randeirão No balançado da safona Todo mundo, todo mundo, swing da pegada Todo mundo se balança Eu fui dançar um forró na casa do seu E o povo só tocava um tal do Randeirão No balançado da safona Todo mundo, swing da pegada Todo mundo se balança Todo mundo dança E no balanço da safona Todo mundo se balança Todo mundo dança No balanço da safona Todo mundo, olha aqui Todo mundo dança Todo mundo dança No balanço da safona Todo mundo dança Todo mundo dança No balanço da safona Essa é mais uma da Farra do Pegador, menino Ela quer beber, ela quer beber Ela quer beber, ela quer beber Vai Deni Uma loução pro nosso amigo Nilson Silva Rodrigo Divulgações Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Eu tô dizendo que a danada tá querendo beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Olha que mulher maluco, tudo que pensa quer fazer Quatro horas da manhã e não para de beber Ela joga charme em mim, eu não quero nem saber O que eu já percebi que ela tá querendo beber Olha que mulher maluca, tudo que pensa quer fazer Quatro horas da manhã e não para de beber Ela joga charme em mim, eu não quero nem saber O que eu já percebi que ela tá querendo beber Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Eu tô dizendo que a donada tá querendo beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Bora meu parceiro, tá rolando a percurso Olha que mulher maluca, tudo que pensa Quer fazer quatro horas da manhã e não para de beber Ela joga charme em mim, eu não quero nem saber O que eu já percebi que ela tá querendo beber Olha que mulher maluca, tudo que pensa quer fazer Quatro horas da manhã e não para de beber Ela joga charme em mim, eu não quero nem saber O que eu já percebi que ela tá querendo beber Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seco, ela tá querendo beber Eu tô dizendo que a dona da tá querendo beber O corpo dela tá seca, ela tá querendo beber Ela quer beber, ela quer beber O corpo dela tá seca, ela tá querendo beber Fora de mim Segue o pegador Uma lousão pro meu parceiro Fernando e Nova Serrana tamo junto Uma lousão pro nosso grande amigo Delaíldo tamo junto Ítalo Divulgações Ela é mulher casada, mas gosta da putaria Seja sábado ou domingo é para até amanhã ser o dia O seu marido sabe que na fala é contagia Ele tá só procurando onde tá sua rapariga Rapariga é minha rapariga Fazendo do meu fizer aquela maior putaria Rapariga é minha rapariga Eu decidi mantê-lo todo, mas é minha rapariga Rapariga é minha rapariga Fazendo do meu fizer aquela maior putaria Rapariga é minha rapariga Eu decidi mantê-lo todo, mas é minha rapariga Essa é mais uma da fala do pegador Ela é mulher casada, mas gosta da putaria Seja sábado ou domingo é para até amanhã ser o dia O seu marido sabe que na fala é contagia Ele tá só procurando onde tá sua rapariga Rapariga é minha rapariga Fazendo do meu fizer aquela maior putaria Rapariga é minha rapariga Eu decidi mantê-lo todo, mas é minha rapariga Rapariga é minha rapariga Fazendo do meu fizer aquela maior putaria Rapariga é minha rapariga Eu decidi mantê-lo todo, mas é minha rapariga Um alôzão pros seguidores da barra do pegador Vai de amor, vai de amor Meu esporte é vaquejado Quanto de correr o gado Eu sou vaqueiro apaixonado Meu esporte é vaquejado Quanto de correr o gado Eu sou vaqueiro apaixonado Apaixonado por cavalo Pouco por mulher Aonde eu vou? Elas vão largar o meu pé E depois da disputa eu vou pro caminhão Só tomar o uísque e banhar meu alazão Pega churrasqueira, põe picanha pra assar Liga pra galera que a festa vai começar Chama a Patricinha, a Juliana, a Beatriz E aqui nessa noite não vai ter mais meritriz Chama, chama a mulherada pra beber Depois de ficar tonta a gente vai fazer valer Chama, chama a mulherada pra beber Depois de ficar tonta a gente vai fazer valer Olha lá que chama, chama a mulherada pra beber Depois de ficar tonta a gente vai fazer valer Chama, chama a mulherada pra beber Depois de ficar tonta a gente vai fazer valer Meu esporte é vaquejado, gosto de correr o gado Eu sou vaqueiro apaixonado Meu esporte é vaquejado, gosto de correr o gado Eu sou vaqueiro apaixonado Apaixonado por cavalo Pouco por mulher Aonde eu vou elas não largou meu pé E depois da disputa eu vou pro caminhão Só tomar o uísque e banhar meu alazão Pega churrasqueira, põe picanha pra assar Liga pra galera que a festa vai começar Chama a Patricinha, a Juliana, a Beatriz E aqui nessa noite não vai ter mais meritriz Chama, chama a mulherada pra beber Depois de ficar tonta a gente vai fazer valer Chama, chama a mulherada pra beber Depois de ficar tonta a gente vai fazer valer Na faculdade foi aluna de respeito Ela foi formada, ela faz direito Os seus amigos não aguentam a pressão Quando ela mostra o charme e pina seu rabetão Na faculdade foi aluna de respeito Ela foi formada, ela faz direito Os seus amigos não aguentam a pressão Quando ela mostra o charme e pina seu rabetão Eita que rabetão, rabetão, rabetão Olha que rabetão, rabetão, rabetão Ela tem rabetão, rabetão, rabetão Além de Deus, seu charme e pina seu rabetão Eita que rabetão, rabetão, rabetão Olha que rabetão, rabetão, rabetão Ela tem rabetão, rabetão, rabetão Além de Deus, seu charme e pina seu rabetão Marcelo, Marcelo, Marcelo O Alô, Zuclo, Marcelo, Caipiro, Produções Rodrigo, divulgações Na faculdade foi aluna de respeito Ela foi formada, ela faz direito Os seus amigos não aguentam a pressão Quando ela mostra o charme e pina seu rabetão Na faculdade foi aluna de respeito Ela foi formada, ela faz direito Os seus amigos não aguentam a pressão Quando ela mostra o charme e pina seu rabetão Eita que rabetão, rabetão Olha que rabetão, rabetão, rabetão Ela tem rabetão, rabetão, rabetão Além de Deus, seu charme e pina seu rabetão Eita que rabetão, rabetão, rabetão Ela tem rabetão, rabetão, rabetão Olha que rabetão, rabetão, rabetão Além de Deus, seu charme e pina seu rabetão Bora, Demi! Meu parceiro, tudo pra noções Lava jato sempre limpo Salão Estilo do Rio, organização nosso amigo Toninho